Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui de Spider-Man PS4. Nós hoje vamos aqui ter mais um episódio da nossa série de Spider-Man. E agora vamos lá para mais um vídeo em que vamos fazer talvez missões secundárias. Não, não vamos para cá, não, não vamos. Vamos fazer a missão que temos, ok, cai demasiado em que já não fazemos um vídeo de Spider-Man. Há heróis fortesidos como Jefferson Davis, mas também um dia para chorar que nunca mais se repetirá. Acaba daqui a quem diga que ocupe Spider-Man destruição ou não ocupe pela bolsa. É sato covarda em apenas da responsabilidade que se cometeu. Cala demais, é o Jameson. Vamos aí, cara. Lembre-me que eu mudei o jogo para PS5, só fiz 3 episódios para o PlayStation. Não 3, 5, 5 episódios para o PlayStation 4. Onde é que o PlayStation 4? Onde é que arranjou este equipamento todo? Pedimos a Cosco de Globo e alguns empréstimos. É como se estivéssemos a começar do zero, mas desta vez será diferente. Ah, tá. O nosso primeiro voluntário. O cabo de Junta é. Oh my God, meu. É para aqui ter, é para vir a meter. Estou só a começar. Sabes, até agora estivemos a ver as próteses da perspectiva errada. Porquê é rete moral que as pessoas tinham superior? Ok, assim já deve dar. Quero-me pôr a minha câmera aí. Pronto? Está ligado. Está tudo bem? Meu Deus, meu Deus. Oh my God. Oh my God. Porra! Oh, meu Deus. É o teu cu enorme filho da... Já sei em quem é que não vai votar nas eleições. Desculpe. Tenho maniaças e piadas más em situações tensas. Foi uma boa piada, paga. Oh, Norman é o meu irmão. Por causa disso, o doutor disse isto. É uma pausa. Eu limpo isto e preparo. Ok, eu limpo isto e preparo esta coisa para o teste. Oh, mas também a culpa foi completamente do... Do Norman. O doutor e o Norman não estão bem. Do Norman. Do Norman. Do Norman. A sério? Ficámos amigos. Oi, só. Oi, só. Decidíamos criar uma empresa. Ambos tínhamos a intenção de mudar o mundo. Mudar o mundo, ah? Estou muito contentão. Nós, quando foi criada? Sem mim, não se chamaria homem. Na universidade, a malta chamava... Inesperávelmente. Porque eu tenho que criar uma empresa. E agora são rivais. O que é que saiu? O Norman ficou cada vez mais obcecado com a genética. Ah, sem cheiro. Sem cheiro. Um projeto que eu considerei antérito. E houve um... Bem, envolveu de fogalhos. Sou ouvido deixá-lo em troca de uma ionização. Mas o dinheiro não durou muito. Desde então, depende do subsídio. Se este projeto não resultar... Não se preocupe. Vai resultar. Vou só arranjar isto. Vou fazer mais café. Ok. Há um diagnóstico à unidade de controle. Pode ter sido um novo circuito. Não serve. Tenho de refazer as ligações do circuito. Pera. A canje de voltagem pretendida. A canje de voltagem pretendida. E coloque... Fica... Há... Há menos dois, não. Aqui tenho que colocar... Minus... Mais cinco. E agora... E agora... Doito... Assim que tiramos três... Fica completo... Fica completo, maldinha. Mas depois temos que tirar isto... Mas depois temos que tirar isto... E este... Já está. Já está. Conseguimos. Conseguimos, maldinha. Para lá. Faz duas honras desta vez. Acabou-se, porque tu deves ter de magoado no braço. Vá, Peter. Dá sorte. Dá sorte. Tens que ter sorte, velho. Sorte. O que conseguimos? O que conseguimos? Próximo passo. Interface. Interface. Interface da minha obra. Isso é um único trabalho. Isso é um único trabalho para fazer sozinho. Acha que consegue? Aparentemente não, dado o fiasco de hoje. Eu ainda não encontrei outro emprego. Os meus fundos continuam. Eu sei. Tudo bem. Não se preocupe. Eu safo-me. O dinheiro não interessa quando queremos mudar o mundo. A mudar o mundo. O bora, estão cheios de sorte. É um jeito que o senhor. Oh, meu Deus. Doutor, tenho de ir. Mas eu volto mais tarde. Eu sabia que é de louco. Louquíssimo, velho. Foi de louco. Ok, mas bora aí. Vamos mudar o fato. Temos fato de novo. Spider-Punk. Oh, mas eu vou por isto. Mas isto também não é tão bonito. Isto também não é tão bonito. Mas bora terá uma fotografia. Então, isto é a fotografia de hoje. Muito bonito. Vamos mudar. Nível dezesseis. Vamos colocar isto. Sim, podemos falar ao jantar. Sim, podemos passar por aí. Sim, podemos passar por aí. A sério. Não, não gosto de arriscar. Ainda não estou em casa. Mas bato para o supermercado para comprar coisas. Sim, pode passar por aí. Ok, bora aí. Não, eu já sei qual é o fato. O tipo, nós tivamos fazer exploração da cidade. Isto aqui vamos ver os dispositivos do que é que temos. Exploração da cidade, meus amigos. Exploração da cidade. O que é que temos de habilidade? Esta aqui é uma boa Ok, então o jogo está a nos incentivar a fazer a exploração da cidade É isso, é isso, não é? Ok, vamos fazer aqui um pouco de exploração Ok, vamos lá Agora vamos fazer a exploração Pensava que o aloiçar nas teias me ajudara a entregar pizzas depressa E fez depressa e esmagada Ok, quando tem a hora aí Temos que faze a exploração da cidade Pensava que é uma acidente ali embaixo Pensava que é a missão Pensava que é uma acidente ali embaixo Pensava que é uma acidente, não hesito Pensava que é uma acidente um homem vamos salvar aqui um homem agora há isso como há isso ok estão todos bem vou passar-me e deixar isto nas mãos porque eu estava a jogar acima porque não eu estava a jogar ao contrário porque estava acima também e porque estava a ser até bem mas isso é completamente mais difícil ok é completamente mais difícil portanto bora a ir bora a ir eu vou ter a ir ok vai depois eu sou muito para ver aqui se fizer um homem oi 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 oi